Boa noite a todos. Oi. O Cobais, eu peço desculpa, era uma tela interna que eu tinha, tá? Na verdade, é a primeira vez que eu... Primeiro que eu vou começar no começo, depois eu vou. Eu queria falar que é uma honra estar aqui na GV. Tenho profunda admiração por essa escola. Eu devia ter feito o GV, tenho certeza que na minha vida teria sido muito mais útil que a São Francisco. Que meu pai não me ouça. Mas também na São Francisco eu fui até o quinto ano fatorial, porque eu carreguei matéria desde o primeiro. E queria dizer que é um prazer estar aqui, de verdade mesmo. Espero que alguns que estejam sentados aqui hoje, que a gente possa se cruzar no caminho aí, fazendo alguma coisa na televisão ou fora dela. Gosto muito disso, adoro encontrar a gente, adoro procurar a gente. Vou falar um pouco disso durante o papo aqui. Eu vou tentar ser o mais breve possível na missão que me traz aqui hoje na minha cabeça um pouco. E queria realmente depois abrir pra gente trocar ideia, que eu acho que é o... Pode ser o mais rico que a gente pode tirar dessa noite. Eu quero ouvir um pouco de vocês e quero falar um pouco também. O que eu fiz pela primeira vez nesses... Faço pouca palestra, realmente por falta de tempo mesmo, porque o programa demanda muito de viajar, essas coisas. Mas sempre fiz palestras muito desfocadas, eu diria. Onde eu simplesmente contava a minha experiência de vida e depois abria pra conversa. Eu já tentei mudar um pouco, por isso a história da cobaias aí, vocês me desculpem. Mas é a primeira vez que eu tentei organizar o meu pensamento. Foi um final de semana, faz umas duas semanas. Eu fui viajar com as crianças. A Angélica tava gravando, fui viajar de manhã com as crianças. Consegui dar uma desovada de quatro horas ali em volta de mim. E fiquei pensando o que eu queria trazer pra GV. Sabendo bem o perfil de vocês, sabendo a capacidade...